E aí galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Nog Stolen, trazendo mais um vídeo pra vocês, muito louco o vídeo. Só que não vai ser de gameplay galera, vai ser tipo um Creator Classic, me mandaram, só que um Creator que era do Black Ops 2 galera. É, me mandaram, a galera do Nog me mandou e eu curti muito, e eu quero mostrar isso aqui pra vocês, como o Hayashi também tá mostrando, mas eu não tô copiando o vídeo dele galera. Isso aqui é uma coisa que eu mesmo vou fazer pro meu canal e é eu que vou fazer e foda-se. E quem tá aqui comigo é o Kill Dead galera, o Kill Dead é foda e o melhor Nog do mundo, mentira, mas ele é um foda mesmo. Mas vai, fala aí Kill Dead. Melhor Nog do mundo. E aí moleque, tá feito um momento. Valeu aí, porque eu tô falando, mano, eu sou o mesmo Nog mais top do momento né cara, me dá louco. E aí mano, valeu aí por trazer eu aqui no seu vídeo aqui, de novo né mano, segundo vídeo acho que no seu canal aí que eu tô participando. Valeu mesmo mano, valeu, valeu, valeu mesmo. É isso aí, primeiro vídeo galera, quem não viu tá aqui na descrição do vídeo, que é a entrevista que eu fiz com ele. Foi um comecinho do canal dele, que ele tava pior que eu, agora ele tá mil vezes menor que eu galera, mil vezes. Tanto que ele é top do momento. Ele já me passou galera, pra você ter uma noção. Então vamos lá começar. Primeiramente vamos montar a primeira arma aqui. Vai montando também na sua aí, oh Kill Dead, pra você não se perder comigo. Eu vou escolher galera, pelo que eu vi, eu acho que eu vou criar uma... Eu gostei muito dessa shot aqui galera, que eu vi até o FPS Rush usando ela. Que é um M12-16, eu até conversei isso com você né Kill Dead, que é aquela que você tira. Eu vou, eu usaria ela galera, mas com um attachment. Aí ó, tem attachment muito legais aqui, que é as miras né, as miras básicas. E tem uma mira muito especial aqui, só que essa aqui não, eu acho que como tá todos os perks aqui, essa mira aqui não estaria na arma. Mas eu iria usar o 40 grip também, pra melhorar o... Quer dizer, eu usaria o quick draw pra mirar, né, com a arma, pra atirar melhor. E o... e seria só isso. Agora vamos lá pro secondary weapon. Eu escolheria... é... eu escolheria a cap né, que pelo que parece, é muito parecido com a... é... como é que chama aquela arma? A USP. O que o Dead conhece aí, muita gente conhece, ela é do MW2. E ficou muito legal. O que que você usaria no Attackman 1, ô Kill Dead? Cara, eu usaria FMJ. Na shotgun, FMJ. Na moral, muito foda mano. É, é isso que eu vou colocar... Eu vou colocar isso, quando eu colocar o wildcard galera. Quem conhece o wildcard, eu vou explicar pra vocês rapidinho o que que é. Eu vou colocar o FMJ aqui também na cap, que é muito bom, curto pra caralho. Então vamos lá pra... agora pros wildcards galera. Depois eu vou lá nos perks. O wildcard galera, é... o primary gunfighter, vai ser pra você liberar o terceiro perk né, eu acho. Ou vai ser os... liberar os dois perks da primeira arma e a da secundária, e você precisa liberar os dois perks da secundária. Pelo que parece né. Então vamos lá, eu vou... com o que o Dead me deu a sugestão. Eu vou colocar o AFMJ no segundo perk. Aqui ó, no segundo perk, é FMJ. No terceiro... agora no terceiro galera. Eu não... se tiver, eu vou colocar um... um long barrel galera, pra eu atirar mais rápido. Quer dizer, não, long barrel não. Um extended clip, pra ter melhor. Como eu tô usando o wildcard galera, esse wildcard faz com que eu pegue mais um perk. Porque eu acho que... ok o Dead, eu acho que você já vai poder colocar dois perks na arma, eu acho. Vai sim. Você bota fé? Vai sim. Vai sim. É só tirar o primeiro perk lá e colocar o perk 1, 2 lá em cima lá. Mas, lembrando galera, que você só tem 10 pontos. Se você usar um ponto sem querer, você tomou no cu. Beleza? Então vocês tem que lembrar muito, vocês tem que pensar muito antes. Sério, pensem muito antes de brigar. Agora vamos pro wildcard 2, eu colocaria um... um danger close, pra ter mais granadas. E... agora vamos pros perks, porque o wildcard 3 vai ser... ou eu colocar algum perk 1, 2, 3, grid, pra colocar mais um perk, né galera. Então vamos lá. Que o Dead abre aí sua aba, né, do perk 1. Aqui galera, como vocês veem, tem o flak jack, né, todo mundo conhece qual que é. O ghost, o blind eye, o hardline e o lightweight. Como é uma arma de roxar, eu roxaria com o lightweight. Lógico, eu usaria isso. Mas galera, ó, você tá vendo ali em cima aqui o Dead? Você tá colocando também igualzinho a eu? Eu tô sim. Tá vendo ali em cima? Tá 1 barra 10 ali? Hum. O que que é aqui? Cara, a gente já usou 9 pontos, véi. Você é louco. Véi, galera, eu ia tomar no cu já. Vocês tem uma noção. Cara, eu tô fuçando em tanto aqui que o meu já tá 3 barra 10. Véi, vocês tem uma galera, galera. Galera. Tem tanta coisa que você pode mudar na arma. Véi, aí eu não coloquei nem granada letal ainda. Eu não coloquei nem o prank 2 e o prank 3, galera. Então, tipo assim, vamos ver o que que eu usaria aqui, ó. Acho que eu vou tirar o extending clip aqui. Deixa eu... Como é que tira ele? Eu acho que não tem jeito, não. Fudeu. Mas peraí, deixa eu ter que reset. Hein, galera? Eu vou dar um reset aqui rapidão e eu vou colocar do jeito que tava. Porque complicou tudo aqui a minha vida. Eu tomei no cu e perdi os pontos tudo. Aí, ó. Deixa eu colocar aqui minhas coisas rapidão. E já volto pro vídeo. Aí, galera. Arrumei a classe já. Eu não sei se vêm. Eu mudei algumas coisas aí. Eu coloquei FMJ pros dois. E eu também troquei a pistola. Porque a pistola que eu coloquei era meio ruinzinha. E eu acho que o Botfax é que a Magnum é muito menor. Só que ela é chamada de oitonome aqui, né? Esse é Kittner. Sei lá o nome dessa bosta. O Perk 1, galera. Eu ia colocar o Lightweight, né? Que é uma classe ruxá. O Perk 2. Aí, eu colocaria... Como essa arma deve acabar muito rápido, a bala. Eu, sinceramente, colocaria o Scarvanger. Então, o Botfax seria isso. Aí, galera. Já usei três... Já usei sete pontos. Vocês têm uma noção. Eu usei sete pontos. Peraí. Eu sou ruim de conta mesmo, galera. Mas foda-se. Falta três pontos ainda. Dá pra colocar ainda mais um Perk. Que eu colocaria... Eu colocaria o Extreme Condition também. Pra correr rápido pra cacete. Seria isso. E agora, como sobrou... Eu colocaria uma Granada Letal. Eu colocaria o... A Freg, né? Que eu acho que é a melhor Granada. Pra mim, eu acho mesmo. Sério mesmo, galera. Eu curto pra caralho. Por isso que eu colocaria. E de secundário... Tático. Eu colocaria a Shock Charge. Que eu vi no trailer. Ficaria muito legal. Ele atrapalha as pessoas. Ele recuta. E o cara fica bem bêbado, assim. Fica bem legal. Agora, vamos aqui pros... Que os Streaks, né? Que agora são chamados Scores Streaks. Tamo aqui, né? Todo mundo conhece. Aqui os normais. Alguns são até diferentes. Mas vamos lá. Eu colocaria o UAV. Porque eu não conheço o jogo, galera. Eu ia colocar um UAV. Um... É... Eu colocaria um... Agora um... Sei lá. Qualquer coisa. Eu colocaria um... Um Hunter Killer. Que é 400 pontos. E também, eu colocaria... Sabe o que, galera? Eu colocaria esse War... War... Warthog. Sei lá. Eu acho que... Pelo que parece, vai ser o Blackbird, né? Do jogo. E isso aqui ficaria muito legal. Aí, ó... Galera, montei a classe aqui. Ficou muito legal. Eu já gastei os 10 pontos. Quer colocar uma 12. E aí, a sua também ficou boa aí? Você montou a sua também? Que eu dei. Não, eu tô montando ainda aqui. Tô perdendo todos os meus pontos já. Já tá perdendo é tudo. Agora ele vai ter que andar de faca nessa porra. É, falta dois pontos aqui pra acabar tudo. E eu como... Eu fiquei trocando o Supercutor da hora. Fui acabando tudo. Ó, peraí. Eu ainda não percebi, galera. Dá pra colocar... Opa. É... Ih, eu não tenho mais ponto, galera. Cês tão vendo? Aqui eu poderia colocar mais um ponto. Mas eu usei no coisinha que eu não posso usar, galera. Então é isso aí, galera. Montei uma classe muito legal aí pra vocês. Uma de 12. De ruxar pra caralho. Olha lá. É Lightweight, Scavenger e X-Term Condition. Pra... Só na ruxação com essa arma. Essa arma deve ser muito boa. E coloquei... Também mostrei os Wild Cards. Mostrei um pouco o que que vai ser. E como é que vai ser. E como é que eu montaria a minha classe lá. Não sei se a minha classe vai ficar assim, galera. Eu... Eu colocaria assim. Mas espero que... Seja melhor, né? Porque aqui a gente tá fazendo simulador e aqui não sei o que lá. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, por favor. Deem o like e o favorito. E também... Se despede aí o KillDad aí fazendo um vídeo comigo novamente. Se despede aí, KillDad. Então, galera. Valeu por... Por tudo aí. Dá um like favorito aí, igual a Stolen falou. E vou falar mais uma coisa aqui sobre o site aqui. Sobre os perks. Cara, não vai ter perk pro. Beleza? Então no search não vai ter apelação de Turtle Beach. Então você pode ficar sossegado que não vai ter perk pro. E também aqui, se você... Se você for fazer... Como fala? Prestige. Você vai tomar no cu. Porque você vai perder todas as armas de novo e ter que pegar mais pontos. Então eu recomendo. Não, 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 não. O KillDad. Eu tava... Eu ia até falar disso no vídeo. Eu esqueci de te contar isso. Quando você faz prestígio, você não perde os pontos que você já gastou. Tipo, você gastou ponto nisso aqui tudo. Por exemplo, que eu usei. Todo mundo tá vendo aí no vídeo. Se eu fazer prestígio, eu não perco essas coisas. Mas tipo, se a M12Z6, por exemplo, eu libero ela no nível 20. Eu só vou poder usar ela no nível 20. Ela já vai tá liberada com todas as coisas. E como todo mundo sabe, vai voltar o nível de arma. E o nível de arma vai ser aquele pra você liberar as camuflagens. E outras coisas aí, que muito loucas, legais, assim. Pra ficar bem top a arma. Pra você liberar o... Então tipo assim, galera. Eu acho que, pela minha opinião, não compensa fazer, cara. Não compensa. Prefiro terminar tudo, fazer até o level 80, não vai ser? Ou 50, quer dizer. Até o level 50, fica com as armas completinhas lá. Pra mim, tô cegado. Eu mesmo não vou fazer, então tô de boa. Ah, eu vou fazer porque eu ouvi falar o David van der Heijen. Que quando você faz o prestígio, você ganha o ponto, né? Você ganha mais pontos pra você criar outras classes. Por isso que eu... A gente vai ver isso, galera. A gente tá só supondo que vai ser desse jeito. É, supondo, supondo. Que vai ser... Todo mundo já viu o jogo multiplayer, mas ninguém jogou. Quer dizer, muita gente jogou, mas foram eles que jogaram. Não foi a gente. Sacou? Então vamos ver como é que ele vai ser recebido. Eu boto fé que o jogo vai ser muito bom. Vai ser muito melhor que o Modern Warfare 3. Modern Warfare 3, como todo mundo sabe, tá uma bosta. Eu quero que se foda. O Kill Dead concorda comigo. Esse jogo tá uma merda. Por isso que eu tô mostrando gameplays de Black Ops. Que eu curto muito mais jogar Black Ops do que Modern Warfare 3. Vocês veem aí nos vídeos que me dão muito bem com Black Ops. E me dão muito mal com Modern Warfare 3. E é por isso que eu não jogo aquela merda. Então é isso aí, galera. Como eu falei, dá o like mais no favorito. E se inscreve no meu canal. E se inscreva no canal do Kill Dead, galera. Por favor, o canal do Kill Dead é muito foda. Eu já não participei de nenhum vídeo lá ainda. Mas eu vou participar. A gente tá pensando em um vídeo muito especial. Que mentira. Seu mentiroso. Você tem um vídeo comigo lá. Comigo. Tá você e o Noginho. Honey. Você lembra? Ah, é mesmo. Caralho. Eu não tô lembrado desse vídeo, velho. Ah, eu lembro. Aquele que a gente falou sobre o CS, né? É, sobre o CS. É. Bota fé. Ah, lembrei agora. Muito bom, galera. Eu vou colocar aqui também no canal a descrição do vídeo aqui. Pra vocês darem uma olhada lá no... Ó, opa. Deu um problema aqui. Porra do caralho. Eu queria mostrar pra vocês também o canal dele. O canal dele é muito bom. Vocês dêem uma passada lá. Se inscrevam. Vejam o vídeo dele. Os vídeos dele são muito bons. Ganham muitas visualizações. Sério mesmo. O canal do Kill é foda. É top do momento. Por isso que o cara é top do momento. É top do momento. É isso aí, galera. É isso aí que eu queria falar pra vocês. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. E falou. Falou. E aí E aí